Quando numa festa me quero esconder Arranjas forma de me revelar Conheces alguém que tens que me apresentar Eu mal desencanto algo para dizer E tu já numa boa conversar Em dois minutos fomos convidados para jantar E em três já temos nas férias onde ficar Lara, 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 Lara Tens essa virtude rara De chegar e de sorrir Falar e fazer-te ouvir Lara, só tu para o que nos separa a unir Numa situação mais protocolar Não fazes cerimónia com ninguém Dizes o que pensas sem nunca olhar a quem Eu que guardo tudo até rebentar E daí tem que eu sou refém Queria ter essa vontade às vezes também Tremo quando penso que posso me lembrar alguém Lara, 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 Lara Tens essa virtude rara De chegar e de sorrir Valar e fazer-te ouvir Lara, só tu para o que nos separa a unir E há quem confunda a tua franquice com alguma falta de noção E sei que te magoa muito essa opinião Mas não vejas isso como uma fraqueza Vê-me mais como um dom à vocação Eu vivo na cabeça, tu vives no coração Vive nessa diferença à nossa lei da atração Lara, 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 Lara Tens essa virtude rara De chegar e de sorrir Lara, 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 Lara Tens essa virtude rara De chegar e de sorrir Valar e fazer-te ouvir Lara, só tu para o que nos separa Lara, só tu para o que nos separa Lara, só tu para o que nos separa a unir Lara, Lara, Lara �adim Lara, 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 Lara Lara, 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 Lara Obrigado.